Música Bem vindos ao Machu Pado Pra Especial No programa de hoje eu quero falar sobre o Dillandog Não estou falando da série clássica Não estou falando da nova série Mas estou falando da mito sim A Dillandog Graphic Novel É o terceiro volume Depois de dois volumes De histórias mais recentes Pós 2015 Com histórias bastante impactantes Bastante interessantes A Mythos resolveu trazer uma mais antiga A Dillandog Nº 50 Ainda com o roteiro do Tiziano Esclave O criador do personagem E com a arte do Luigi Peccato Essa história, nos confins do tempo Ela foi lançada nos anos De 1990 Em setembro Em novembro de 1990 Na Itália E era meio que um buraco A ser preenchido Nas publicações de Dillandog no Brasil Dillandog já passou por várias editoras A própria Mythos Já tinha publicado no formatinho No início dos anos 2000 Mas tinha passado pela Conrad Pela Record Então essas editoras foram lançando revistas Histórias selecionadas A Record não A Record obedeceu A publicação da número 1 a 11 Que ela lançou Mas a Mythos e a Conrad Ela fez seleções de histórias De vários momentos do personagem Principalmente entre as 100 primeiras edições Então vários foram os buracos deixados Vários terrenos baldios Foram deixados nessa Nessa publicação Nessa história de publicação Quando a Mythos voltou A publicar o personagem Ela chegou a preencher alguns desses buracos Principalmente com histórias anteriores Ao número 50 E posteriores ao número 50 E esse número 50 Ficava a ver navios O que aconteceu? A história é ruim? E eles não querem trazer de jeito nenhum? Não A história Ela era comemorativa do personagem Dillandog foi um sucesso Estrondoso desde o seu início Então Ao invés de esperar chegar a número 100 Para ter uma edição especial A Sérgio Bonelli Resolveu fazer já na edição número 50 E essa Dillandog número 50 Tem 108 páginas Ou seja, mais páginas do que as 96 Tradicionais Tem um caderno a mais De histórias E isso talvez tenha feito a Mythos Pensar em deixar ela Para uma edição especial E não mudar o formato de publicação Que ela vem trazendo Até para não mexer em questão de preço E tal Foi uma boa escolha De certa forma Porque aí ela pode trazer A Dillandog número 50 Numa edição mais especial E em cores também E é essa que ela trouxe Aqui na Grafinovel Aqui a gente vê Uma edição colorizada Que foi uma das publicações Que ocorreram na Itália Posteriormente Depois Da primeira Da primeira publicação Aqui a gente vai acompanhar A história de um edifício Skyglass Que foi construído Numa área de expansão Econômica de Londres O problema É que a partir do momento Que ele foi construído Parece que ele foi construído Na versão Cemitério indígena Da Inglaterra Que é o O círculo druídico E várias Assombrações Ou maldições Começaram a recorrer Recair Sobre o edifício Primeiro foram baratas Baratas Devoradoras De pessoas Depois foram rãs Aí começou a aparecer Dinossauros Homens das cavernas Se a gente pegar Pelos insetos Depois as rãs E depois os répteis Talvez o Tiziano Tenha brincado Um pouco Sobre a linha evolutiva E até Os humanos Os neandertais No final A linha evolutiva Da Da própria Dos próprios seres vivos Aqui do planeta Terra Mas eu não sei Se isso aqui É uma forçação De barra minha Eu quis Entender dessa forma O que a gente tem É essas várias criaturas Aparecendo ao longo Ao longo das semanas Com o síndico Ficando louco E querendo resolver a situação Porque Bem Ele é o responsável Pelo local E foi um empreendimento Caro pra caramba É um edifício De 66 andares Não lembro quantos metros De altura Aqui eu vou Eu vou mostrar E de super luxo Aqui é a primeira página Do lado Tem um menir natural De alguma era Pré-histórica E essa imagem Meio que nos dá Uma dica Do que vai acontecer Mais pra frente O edifício Foi construído Nesse mesmo local E ele se transformou Num novo menir Moderno E essa ligação Da terra Com o céu Que é justamente O motivo De toda a invasão Mística Que vai ocorrer Nesse edifício Aqui a chuva de rãs Que ocorre um pouquinho Depois É uma história Bem divertida O Dylan Dog Ele está completamente Sarcástico Na história Principalmente Até por causa Do Sr. Carlucci É um É o síndico Do prédio Mas ele é um Ex-conhecido Do Dylan Dog Da época Que o Dylan Dog Ele trabalhava No Scotland Air E o Sr. Carlucci Ele era Da máfia italiana Agora ele Parou Ele não é mais De máfia nenhuma Supostamente E começou a trabalhar Nesse edifício E está tentando Está tentando Viver uma vida Mais Não envolvida Com crimes Mas vamos ver Se ele vai conseguir O lance É que o Dylan Dog Por causa desse Sexto sentido Ele vai no No edifício E a partir do momento Que o Carlucci Descobre que o Dylan Dog Agora não é da Escota Landiara Não está atrás dele E é um detetive Sobrenatural O Dylan Dog Que passa a ser O principal O principal Protagonista Para investigar O que está acontecendo E resolver Logo a situação Tem uma participação Especial Bem engraçada Na verdade De um quadro só Que vai representar Bastante Esse início Dos anos 90 Um dos filmes De maior sucesso Nos anos 80 Início dos 90 É os caça-fantasmas E aqui A gente tem Os bugbusters Os caça-insetos Para fazer Desensetização Do edifício Não funciona direito Mas é uma Bela de uma referência Os problemas Místicos Do edifício Vão levar o Dylan Dog Pedir conselhos De um amigo Um lord inglês Já conhecido De outras edições Anteriores Do personagem Que é o H.G. Wells Aqui o H.G. Wells Que já é uma referência Ao próprio H.G. Wells Ele vai fazer Outras homenagens Uma homenagem Mais Clara A um A um dos druidas Mais conhecidos Da cultura Da cultura pop Ou pelo menos Da cultura Quadrinística Europeia Que é o Panoramix O druida Criador da poção Que vai dar poderes Ao Asterix E ao Obelix Com participação especial Do Obelix Como vocês veem Nessa página E aí nessa história De energias místicas De um lado Energias místicas Do outro O Dylan Dog Acaba enfrentando Vários dinossauros E um edifício Que parece ter vida própria Que me lembrou muito O filme Do Duro de Matar Que se passa Todo num edifício Bem interessante Achei Achei divertida Uma outra coisa Que me chamou a atenção É que Por ser uma edição Edição colorida Deixa eu ver Se eu encontro É a primeira vez Que eu tinha visto A cor do Do fusquinha Do Do Dylan Dog E ele é branco Eu não sei Porque Eu não lembrava Não sei se já tinha visto Analisando as capas Das revistas Do Dylan Dog Eu sei que Na edição 27 Foi a primeira vez Que o O Dylan Dog O carro do Dylan Dog Aparece colorido Porque ele aparece na capa E lá Já mostra Ele branco Mas eu não lembrava Dessa capa Acho que eu não tenho A revista E aqui está Ele E me chamou Bastante atenção Mas enfim Esse é só um detalhe A revista da Mythos A revista da Mythos A revista ainda traz Alguns textos Do Júlio Schneider Fazendo Essas Relações De referências Só para dar Um complemento Para a história Um complemento interessante Para os leitores Mas o grosso Dessa terceira edição Da graphic novel É justamente A história Nos confins do tempo Do Dylan Dog Legal, divertida Engraçada Não é de terror Embora tenha Claro Sempre Seus momentos Gore Cabeças sendo Arrancadas Tripas Para fora Mais a grande pegada O sarcasmo Do Dylan Dog E um tom De humor negro Característico Do personagem É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapa do preço Do Facebook Me sigam no Instagram No arroba Pra sugaudio Tudo que eu sempre falo Compartilhe esse vídeo Entre no link Da Amazon Acredito que Dylan Dog Vai estar também Na Amazon Então qualquer compra Pela Amazon Ajuda bastante O canal Mas tem também Na loja Da Mythos E provavelmente Deve ir pra algumas Bancas e comic shops Então Dylan Dog É fácil de encontrar E essa terceira edição Da Graph novel É uma edição Também interessante Um pouco diferente Das Que a gente tinha visto Anteriormente Mas com uma pegada Mais clássica Com o texto Do próprio Tiziano Sclave E é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos